BAMBOLÊA BAMBOLÊA A vida eu levo cantando pra não chorar BAMBOLÊA Me robaste Me robaste Me robaste Aí me robaste o seu começo Cuando dormi Aí se passou a demanar E eu não o vi Aí me robaste o seu caso Quando dormi Aí me robaste o seu obtaining E eu não o vi Tchau, tchau. Tchau.